Tu és santo Toda terra cheia da tua glória Em Jesus nós temos a vitória Já nascemos para te louvar E viveremos pra te adorar Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo A palavra é o nosso sustento O nosso pão, o nosso alimento Nossa sede vamos saciar E no teu rio poder mergulhar Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Senhor Tu és santo Toda terra cheia da tua glória Em Jesus nós temos a vitória Já nascemos para te louvar E viveremos pra te adorar Tu és santo Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo 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 Senhor Tu és santo Oh yeah Santo santo Senhor Tu és santo Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo 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 Santo